Quando eu fui entrar no sexto round, eu conversei muito com o Renato. E uma das primeiras coisas que ele me falou foi ó cara, não precisa ficar com o pé atrás de discordar de mim não, tá? Pelo contrário, ele até me incentivou a oferecer visões diferentes, concorrentes, porque dessa forma vocês vão acabar com um conteúdo melhor. E essa semana, enquanto eu editava e depois assistia a resenha sobre a proposta pra Davidson Figueiredo, que eu vou deixar num card aqui em cima, caso você não tenha assistido, eu pensei, tá aí, uma boa oportunidade pra exercer essa liberdade de discordância. Veja bem, não é nem que eu discorde frontalmente, ou que eu me oponha à ideia do Davidson eventualmente lutar nos 61kg. A questão é que o diabo está nos detalhes. E aí, tinha uma coisa que eu sempre senti falta, timing. Eu também acho que o lugar do Davidson Figueiredo, em algum momento, vai ser na categoria até 61kg, mas eu não acho que essa hora é agora. E é justamente o fato de não ser agora que inviabiliza essa proposta por Cody Garbrandt. Eu explico, desde o início eu sempre achei muito difícil que o Davidson abrisse mão de uma chance tão boa de redenção, em uma luta em que ele claramente crê que pode vencer. E não sem motivos. O próprio Davidson, mesmo que tenha perdido de forma categórica essa revanche contra o Breno Moreno, apontou algumas condições não ideais para o combate. E além disso, tem uma experiência na qual ele venceu o mexicano, mas não levou. No primeiro encontro entre eles, o Davidson foi superior nas papeletas dos juízes, mas acabou ficando com o empate porque teve um ponto deduzido. Eu pensei e penso que é muito difícil se abstrair dessa ideia de que você ainda pode chegar ao topo. E isso ficou claro também nas próprias falas do Davidson. Após a luta, ele deixou claro que, pelo menos por hora, quer ficar nos 57kg. Claro, o meu argumento ganhou uma enorme vantagem já no dia seguinte. E aqui eu quero pontuar o azar do Renato, já que essa notícia saiu menos de 24 horas depois do seu vídeo. O UFC anunciou que vai casar uma luta entre Askar Askarov e Alex Pérez, dois dos principais favoritos, a enfrentarem Breno Moreno adiante. Principalmente o russo. Askarov está invicto no MMA, tem 14 vitórias e um empate. E esse empate é justamente contra Breno Moreno. Aliás, o que o mexicano gosta de empatar é brincadeira, hein? A história entre os dois estava basicamente desenhada. Além disso, trata-se de mais um russo, do Cáucas, o muçulmano, que chegaria ao topo. As peças estavam ali, mas não foi o que o UFC quis. Com Askarov enfrentando o Pérez no finalzinho de julho, quase dois meses depois da vitória de Moreno sobre Davidson, o vencedor ficaria virtualmente indisponível de forma imediata. Mais do que isso, há inúmeros outros fatores que podem acabar interferindo e provocando a não realização do combate entre o vencedor dessa luta e o campeão. E o principal deles talvez seja que ela não seria uma superluta. Contra o Davidson, por outro lado, a história está toda ali. Eles já se enfrentaram duas vezes. A primeira luta foi um empate e a segunda aconteceu em um card grande, com muita exposição. E uma trilogia entre o brasileiro e o mexicano sequer inviabilizaria o vencedor de Askarov e Pérez como próximo desafiante, ou lutando pelo cinturão uma rodada a seguir. Ou seja, nem o que vai se comprometer é tão definitivo assim. Para Davidson, faz mais sentido e requer menos concessões insistir um pouco mais no peso mosca. Até porque, nessa altura do campeonato, um movimento para os pesos galos parece ser definitivo. Não ia permitir um caminho de volta. Ao invés de migrar para o peso galo e pegar uma luta contra Cody Garbrandt, que a gente nem sabe se o americano quer. Sim, ele já aceitou enfrentar Davidson no passado, mas em condições bem diferentes. Naquela altura, era ele, Garbrandt, que queria algo. Ia descer para os 57 quilos e desafiar o brasileiro pelo cinturão. Agora, é Garbrandt que vive uma situação delicadíssima no Ultimate que teria que colocar todas as suas fichas em uma luta para a qual ele nem é tão favorito assim e que não teria tanto a ganhar caso aceitasse. Mas nem tudo são flores e a minha proposta também enfrenta algumas dificuldades. A primeira delas é que Moreno recebeu ontem uma suspensão médica de até 6 meses, o que quer dizer que ele pode só estar disponível para lutar em uma data que já se encaixe melhor com o vencedor de Askarov e Pérez. Moreno não parece muito empolgado com essa trilogia e até está um pouco do lado do Renato, como ele disse ao podcast What The Hack. Talvez eu lute com o Davidson de novo, eu não sei, porque foi uma luta muito dominante. Sinceramente, eu não estou tão interessado, talvez no futuro. O Davidson é um ex-campeão e eu quero ver ele competindo nos galos no futuro, quem sabe até contra o Cody Garbrandt. Mas diante da situação e também dos fatos que se desenrolaram nos últimos dias e passando também pelo que aparenta desejar o próprio Davidson, minha sugestão para Daiko é insistir e cavar o quanto for possível uma trilogia contra Moreno. E bom, se as coisas não acontecerem conforme o esperado, sempre há a possibilidade daquela quase inevitável subida para os galos. E é isso, dessa forma então eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí qual proposta você acha mais interessante, o Daiko ficar nos 57kg ou subir de uma vez para os pesos galos. Se você ainda não é um wrestler All-America, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Além de ajudar o sexto round a continuar a crescer, participar do nosso conteúdo exclusivo, você também concorre mensalmente a camisetas exclusivas do canal. Eu vou deixar aqui em cima um link para a última resenha do Renato, que fala sobre a super luta de boxe entre Oscar de la Roya e Vitor Belfort, para você fazer uma maratona sexto round nessa sexta-feira, beleza? Valeu, um abraço e até mais!